Vamos tocar uma música que fizemos Em seus olhos e seus mortos Estou aqui Troca a porta Eu não sei se alguém derrubou alguma coisa se for no jogo mesmo Subiu um capril Meu Deus E olha, eu tranca a porta E agora, chumiu Chumiu Pega a porta Pega a porta Ok, o jogo deve começar a virar com o terror É, sem tensão Virar com a porta É você, virar com a porta Agora eu sei, eu tenho que ir pra casa do Basil Na verdade, eu acho que é só coisar no caderninho, eu acho Não lembro Tá, velho, agora Eu tô pra pegar porcaria desse pedágio aqui Pra ter que atravessar sempre esses bichos todinho Calma aí Ah, meu Deus do céu Seria reversa Ah, mas essa era vontade que dá É só olhar o caderno É só olhar o caderno Eu falei que era só olhar o caderno Ah, eu tô se embora Acho que tá nessa porra e bota ele aqui Ai, desgrava, vai Eita, tá, 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 tá Não dá pra ver se o brininho, né? O cara se deu, papo? Tá, e agora? Aqui o mapa Eu vou ter que ir pra encontrar o Basil Que estranho, não era só jogar o caderno? É porque a gente leu o caderno quando completou as palavras E apareceu a casa do Basil Que, por ironia, fica no coração da vasta floresta Onde aquela voz estranha disse que era pra ir Ok, vamos lá Eu só vim, tipo, acessar o coiso Ou será que só quer que a gente destrave isso Depois que a gente for pra outra parte Estrava na outra parte do local Vai ser muito chato isso Acho que não, velho Eu vou salvar aqui e depois a gente continua Porque agora vai começar uma parte longa do jogo Ai... Vai, né? Tá bom, mas eu vou fazer o inimigo 31 Ah, eu fiquei cercado pro bicho, faz ferro Ah, porque a galera só olha o caderno e já tá indo pra outra parte Não precisa necessariamente ir pra casa do Basil Ué, que estranho Isso aí se chama poder de edição Ai, ai Que nem a gente tá fazendo agora, a gente tá editando toda essa parte Sim A gente cortou, a gente deve ter cortado uns 20 minutos Aham Tá, cadê o diabo do... Ah Ah Tem que ir mais, droga É... Olha o caderno e depois coisa pra ver Apertando ok Não vai Não vai não Eu acho que a gente vai ter que conhecer outra parte da história Pra gente continuar e depois ir pra aí Vamos ter que pegar o trem Sim Gente, olha Posso dar um recado rapidão? Tá bom Ei Você aí Você mesmo Que tá assistindo esse vídeo até aqui E ainda não deixou o like Que vergonha, hein? Abaixa aí Abaixa a tela É rapidinho Menos de um segundo Você já deixa o like no canal E ajuda o Sora a continuar crescendo Mas é isso Só invadir pra dar esse recado, gente Tchau, tchau Tchau Aí Aí Se o Diogo Aí, pessoal Considerem O Diogo entrou aqui Só pra você dar um like Isso merece o seu like Então É rápido Dá um like É rapidinho Não muda nada Não vai mudar nada na sua vida Me ajuda bastante, cara Compartilha o vídeozinho pros amiguinhos e tudo mais Isso também é bom A gente tá gostando muito De gravar essa série E a gente espera de verdade que vocês estejam gostando Essa é a forma que vocês falam E a gente tá gostando dessa Não, você pensou sim, ô doidão Aí, ó Vai pra Baixa Floresta Não, pode ir pra Baixa Floresta Baixa Floresta? Então bora lá Sim Vamos pegar um trenzinho Tá, mas a gente tem que pegar um trenzinho pra casa do Base, não? Não Não É o Benzio Não, o trem é pra outra parada Ih, caraca Ih, olha Um Benzio Shadow Benzio Você não vai seguir ele, né, Omori? Não, imagina Não Imagina Não, que isso Vai lá Ah tá Deixa eu lembrar como é que era a voz Caraca, já faz tanto tempo que ela não faz Ouviu miado mesmo Pera aí É uma voz infantil, ele é uma criança Pera aí Ele é uma criança Estes são girassóis Eles são chamados assim Porque eles estão sempre voltados para o sol É assim que eu quero ser Alguém que sempre vê o lado bom das coisas Tem um gato aí, hein? Tem um gato miado, hein? Tem um gato miado, hein? Tem um gato miado, hein? Ó, a p... A gata dele quer fazer o papel da Mio Deixa eu... A peta quer ficar no lugar da Mio, né, linda? É É Vai lá, vaselina A chamada xilílio do barco Vaselina É dito que elas são capazes de Expulsar mal xilílio A ta gata ainda A ta gata do... Peta Peta Peta, você tá acabando... Você tá quebrando a explicação Não, é porque assim O gato do sério também fica piado toda hora Mas é por isso que eu fico rindo Do... A gata tá trabalhando Olhando Tá, você é uma gata do miado agora Vai lá, vai lá Continua, vai lá Continua Ó lá Tô até quisei de novo Porque eu perdi o clima Ó lá Tá Mota aí, criança Pois é, mano Estas flores São chamadas de rio do vale É dito que elas são capazes de Expulsar maus espíritos E guiar as pessoas para um futuro melhor Eu acho que é por isso que elas se lembram da Mari Eu sempre posso confiar nela para me ajudar a ficar bem Profundo Ai ai Lembranças Rosas vêm em diferentes formatos e cores Cada uma delas com um significado único Rosas rosadas simbolizam admiração Alaranjadas a paixão Amareladas amizade E a lista continua O hiro novo me lembra de nenhuma rosa em específico Eu acho que o hiro é que nem todas as rosas Ele é versátil E amado por todos Estas são um tipo de flor chamado Gádio Também conhecidas como espadas flor Como vocês já podem adivinhar Elas representam força de caráter Alguém que é honesto Com fortes valores morais Alguém que defende suas convicções As glandulos me lembram da Albrin Porque ela é sempre verdadeira a si mesma Ah, uma coisa que não tava sendo ultimamente era verdadeira Coitada Cactos são bem fortes E resistentes por natureza Eles não precisam de muito cuidado E podem sobreviver a situações aparentemente impossíveis Eu acho que é o que eu tô querendo dizer É que até você poderia cuidar de um cacto, Kel Pia, ela é fantasia Fala que é tulipa Não me assuste, por favor Você gritou Meu pi trancou de uma forma E isso São tulipas brancas E eu acertei Tulipas não são plantas muito chamativas Elas não são grandes Nem pequenas Não muito elaboradas Ou extravagantes Se eu pudesse pensar de outro jeito Acho que eu iria dizer Elas são confortáveis Simples, modestas E perfeitas Que nem o Sora Awww Ah, velho Tô achando que o Baze morreu mesmo Que ele só tá um fantasminho Isso aqui é um sonho Um mundo de sonho E o Baze não existe na vida real Então ele tá vivo Pois é Ele tá lá Firme, eu não disse que ele tá forte Mas ele tá lá firme Tá firme e vivo Ele tá firme e vivo O Baze não é muito forte Eita Camilo Eita, a flecha tá morrendo Meu Deus do céu Caminho da serpente, é? Vamos conquistar o caminho da serpente Levar na luta garrada de vencedor Vamos conquistar as espermas do dragão Eu não sei se pode cantar isso aqui não Ai, Onori Onori? Eu tô com medo Você tá sempre com medo Vem da figaria Vamos Vamos voltar Isso é um rio de sangue Incrível Isso é muito macabro Eita Olha, olha Pocket com todo respeito Tang que não vai ser, né? Tomate! Tomate! É ketchup, é ketchup Vamos agora mergulhar fundo na psique do Sorinha Olha logo a queda Você quer pular? Vambora Hum, não adianta fugir pra sempre Vambora, a gente vai ter que encarar os nossos medos E tá caindo, 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 caindo Mano Mano, não quebre o clima Vamos cantar uma música adaptada para o clima Olá do bom sergui Não, parei Que? Que bicho arrumado Desculpa, eu precisava fazer isso Ela é mais forte que eu Não Você tá tão tenso Eu vou deixar vocês mais tensos Porque eu vou parar de falar e vou deixar vocês agirem Tchau! Não! Não, volta aqui! Não nos deixe perdidos aqui na mão do Sora Pô, Lourdes, você deixa a gente logo com o Sora aqui, você tá de sacanagem Eu tô nessa brincadeira Eu não Mas enfim Mari Então é ela que é a Mari Fala tudo Mari pra cá, Mari pra lá e ela É... É... Sim Eu também lembro aqui Aquele... Era velho do saltuário do... 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 Miraculous Que a mãe do Adrian tá ali É... 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 Inclusive... é... Meu Deus Mano, você... é velho, acho que isso ficou muito fácil Não tem que falar, não. Por isso que eu não jogo jogo de terror, aí eu venho assustando de fácil. Não, mano. Ah, não. Eu já espero susto. Já tô vendo que vai vir susto aqui. Uma porta negra, projeto. Uma forte sombra. Abri a porta. Repara o coração. Abri a porta. Vamos. Bem-vindo ao espaço negro. Não tem nada. Não sei. Peraí, tem alguma coisa? Mano, eu presumo que seja porque pensa. Uma porta branca, leva por posse em branco. Bem-vindo. Ah, sabia! Se vocês me chamarem para as próximas gameplays, com certeza vai dar mais mil que o povo vai ver que eu sou uma baita de uma cagona. Vai ficar sustentando tudo. Pronto, perfeito. Eu tô gameplay agora e vou te chamar agora. Não, não, não. Vamos ser nós dois aqui. Entendi, eu acho. A gente tá no brilho. Sim. Eu ia perguntar por que que tem uma caixa de guardanapo do lado do Omori, mas deixa aqui. Nem sim. Pode falar de mais medo. Perdão. Por que que tem uma caixa de lenço do lado do Omori, mas é melhor deixar quieto? Senão as vezes foi luído. Eu só disse que era melhor deixar quieto, é o momento que não ensinou aí nada. Tá, eu tenho que gastar chaves agora. Vocês são também? Tchau, você sabe seale, aqui tá tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.